Os candidatos foram recebidos na rede Selinauta pela direção. O primeiro a chegar foi Robson Cantu, da coligação mais por Pato Branco, PP, Podemos, PRD, PRTB, DC, Novo, PSD e Avante. Depois, Volmir Sabe, da Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e IPV. E por último, Jerry Dutra, da coligação Mudança com Competência, formada pelo PDT, Republicanos, PSB, Federação PSDB Cidadania e PL. Na antessala dos estúdios, as últimas orientações dos assessores com informações de como cada candidato deveria conduzir a apresentação das propostas e os argumentos para debatê-las. Vinte minutos antes, os postulantes ao cargo de prefeito de Pato Branco foram conduzidos ao estúdio. O debate foi mediado pelo jornalista Ari Inácio de Lima. Ao todo, foram seis blocos. No primeiro, a autoapresentação em um minuto, com sorteio ao vivo da ordem das falas. No segundo bloco, cada candidato teve dois minutos para apresentar suas propostas para três eixos temáticos, de um total de sete. Foram sorteados saúde, educação, cultura, esporte e lazer, e indústria, tecnologia e comércio. No terceiro, a primeira rodada de perguntas entre eles, sempre com um sorteio de quem perguntava e quem respondia. No quarto bloco, pergunta de jornalistas da rede Selenauta. Caroline Paim questionou Robson Cantu, Edson Neiser, o candidato Jerry Dutra, e Tiago Tessaro, o candidato Volmir Sabe. No quinto bloco, mais uma rodada de perguntas entre os candidatos, e no sexto, cada candidato teve dois minutos para as considerações finais. Ao todo, foram solicitados quatro pedidos de direito de resposta analisados e indiferidos pela Comissão de Ética da OAB, formada pelos advogados Valmor Antônio Weissmer, Ana Lúcia Garcia Mendes e Angelita Bach. O debate foi transmitido também pelas redes sociais da emissora e na rádio Selenauta. É a missão de levar a informação para a comunidade. E o pleito eleitoral é um momento muito forte dentro das nossas cidades e também um momento forte da democracia. E, mais uma vez, como por tradição a rede Selenauta o faz, nós conseguimos promover debates de alto nível. Ao realizar os debates, a rede Selenauta cumpre com a função de ajudar o eleitor a decidir seu voto, sem estimular desavenças. Você, que é nosso telespectador, não envolva política com opções partidárias dentro das relações da família, dentro da relação de amigos. Vamos ter que discutir sempre ideias e não pessoas. Dessa forma que também a gente produzirá um pleito de uma forma bem serena, bem calma e juntos queremos somar para que a cidade, o nosso município, lá o município que você mora, para que ela seja melhor.